Sou um dos representantes dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, na prova maratona. Faço parte do alto rendimento do Exército Brasileiro. E a minha expectativa com respeito à minha prova maratona no domingo, são as melhores expectativas. Então eu estou bem, fisicamente e psicologicamente. E aí, conto com a torcida, com a força positiva, que nós brasileiros possamos estar torcendo para o Marilson, Gomes dos Santos, Solonei, Rocha Silva e Paulo Roberto de Almeida Paula. Valeu, galera!